Saúda também toda a audiência. E tenho muito gosto em comunicar uma temática que se revela interessante, não só esta, mas todo este debate que tem sido feito sobre os antis. Porque realmente é uma fonte de inspiração pensarmos em todos os antis. Concretamente, nesta área da educação, na área da escolarização, isto torna-se muito interessante porque faz-nos pensar sobre o que é essencial na educação, faz-nos pensar sobre o que é essencial para estarmos aqui, nesta tarde, a refletir sobre estas temáticas. E, através desta comunicação, o que é que eu pretendo? Essencialmente, analisar o debate a favor da escolarização e, ao mesmo tempo, contra a promoção da escolarização generalizada e total. Então, destacarei alguns pedagogos, nomeadamente a grande referência internacional nesta área, que é o Ivan Illich, que vai desenvolver uma obra que se chama Uma Sociedade Sem Escola, que, portanto, uma obra que teve impacto, teve um impacto, diria, um pouco revolucionário, mas, muitas vezes, é muito mal interpretada. É mal interpretada essa obra porque o que ele pretendia não era tanto retirar, portanto, os educandos da escola. O que ele pretendia era mesmo fazer refletir sobre o que é essencial. No fundo, eu diria que a minha reflexão, o que nos pode ser interessante, na medida em que nos aponta para o essencial da filosofia da educação. Para o essencial daquilo que nós fazemos em termos de educação, como opção política, como opção social, como opção vocacional, como opção individual. No fundo, vamos tentar perceber as virtudes e, ao mesmo tempo, as fraquezas deste conceito da escolarização obrigatória. E, sobretudo, num momento em que nós somos, em que vivemos, num certo caos identitário, num momento em que vivemos, claramente, com uma certa fragmização identitária, muito caracterizados pelo aspecto tecnológico, muito caracterizados por uma temática que acho que é muito cara ao professor José Eduardo Franco, que é a questão da globalização, que é o mundo real em que estamos mergulhados. E, neste processo da afirmação e da negação da ideia da escolarização total, vamos tentar encontrar, de um modo dialético, aquilo que surge desta tese, desta tese que defende a escolarização, da antítese que defende a não escolarização, para chegarmos a uma síntese. Digo-vos sinceramente, a mim interessa-me, sobretudo, chegar à síntese. E o percurso que vamos realizar nesta dialética entre a favor e contra interessa, na medida em que pode ser útil para chegarmos a algumas conclusões que possam ter impacto na nossa atitude educativa, que possam ter, efetivamente, impacto nas políticas educativas. Aliás, nós precisamos perceber que a história da educação contém no seu ADN uma exigência contínua de questionamento, de renovação, de revitalização, porque a sociedade permanentemente muda também faz parte da idiosincrasia da educação o metamorfosear-se sistematicamente. Neste fluir constante impõe-se ter lucidez e clarividência sobre o sentido, as finalidades, os objetivos fundamentais do ato educativo. Vou ler um pouco porque se eu começo a falar depois posso demorar muito tempo e depois começo a apanhar aí muitos cartões rapidamente. Então, neste fluir constante impõe-se esta lucidez para quê? Para podermos intervir com coragem e determinação no momento de educar. Consequentemente, em resposta à novidade perene da evolução, são recriadas as práticas educativas, as estratégias e as metodologias pedagógicas. Assim, todos os modelos educativos, como todas as personalidades, todas as histórias protagonistas da própria educação, são gerados através da prática e da reflexão, da ação e da investigação, dos discentes e dos docentes, das famílias e das organizações sociais, da política e do mercado de trabalho. O debate sobre os antis da escolarização interessa na medida em que permite ir ao essencial da escola. O essencial, já agora, da palavra escola, que tem a ver com lazer. Ou seja, eu costumo dizer tanto aos meus alunos como aos meus formandos, o que precisamos é de sentir o lazer de aprender, sentir a diversão. A escola tem de ser este espaço de ócio, tem de ser este espaço agradável. E, enquanto não conseguirmos tornar, não conseguirmos fazer esta dialética entre o esforçar-se e o esforçar-se para aprender e sentir o prazer de aprender, a escola não está a cumprir a sua própria missão. Então, enteremos na tese da escolarização obrigatória e total. Na modernidade, uma das dimensões fundamentais da educação foi o estabelecimento da escolarização geral e obrigatória para todos. No entanto, é de referir que o movimento da escolarização remonta já a 1450, quando surge a imprensa e, consequentemente, a difusão do livro. Com a divulgação da leitura, dá-se igualmente o desenvolvimento da escolarização, porém, somente no século XIX verificamos um verdadeiro fenómeno de escolarização total e generalizado. Entremos no contexto francês para viajarmos um pouco rapidamente pelo português para depois então avançarmos para a antiescolarização. No contexto francês, as leis fundamentais surgem no final do século XIX deliberando os princípios nos quais se baseia o ensino primário e traçando as linhas essenciais da sua organização. O nome de Júlio Schferri, então ministro, está ligado a estas leis, ainda que não seja evidentemente o seu autor. E estes três princípios que estão por trás das leis fundamentais, quais são? A escolaridade obrigatória, como portanto o primeiro princípio para todas as crianças, a gratuidade do ensino e a laicidade da escola, princípios que são gerais neste momento. Centremos-nos unicamente no primeiro princípio da escolaridade obrigatória. A alfabetização e depois a escolarização da população tinham sido iniciadas desde há vários séculos. Estima-se já que com a Revolução Francesa, 1789, um em cada dois franceses, o sexo masculino sabia ler e escrever. Entretanto, existem todas as questões de género nesta parte da educação. obrigação escolar surge com a lei de 28 de março de 1882, no contexto francês, subpena de sanção para o chefe de família e construiu a única via para nivelar as condições. E, portanto, é engraçado que o Presidente da Câmara tinha a responsabilidade pelo controle da frequência da escola e havia situações em que havia a intervenção da polícia para que as crianças efetivamente fossem à escola. No nosso contexto português, temos esta escolarização obrigatória que vai desde os 5 anos aos 18 anos, vai do pré-escolar até ao 12º ano, assim, e, portanto, sempre com aquela hipótese que se o aluno já tem mais do que 18 anos não precisa continuar no sistema escolar. Assim, o Estado garante a existência de uma rede de educação pré-escolar que permite a inscrição de todas as crianças e assegura que essa frequência se realize em regime gratuito na componente educativa. Como todos nós sabemos, as nossas estatísticas a este nível são muito positivas, basta nós pensarmos que, por exemplo, na educação pré-escolar em 1961 tínhamos 0,9%, em 1961 atualmente temos 88,5%. desde há vários anos a esta parte 100%, no primeiro ciclo. No segundo ciclo, em 1961 tínhamos 7,5%, atualmente temos 91,9%. No terceiro ciclo, 6,1% em 1961, em 1900, mais propriamente, desculpa, em 2013, que estas dados referem-se a 2013, conforme, portanto, as informações da por data, tivemos 87,5%. No ensino secundário, tínhamos, em 1961, 11,3% e em 2013, 73,6%. Portanto, temos aqui uma evolução muito positiva. Agora, toda a reflexão que podemos fazer sobre a obrigatoriedade da escola prende-se essencialmente com os objetivos da escola. O grande objetivo da educação e das escolas é promover o sucesso de todos os alunos, o desenvolvimento integral de todas as pessoas. Então, a escola deve garantir o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos, o desenvolvimento de competências que faz com que nós possamos viver a nossa vida. Porque muitas vezes esquecemos que, afinal, a escola é o espaço onde as pessoas vivem também e não é simplesmente um espaço de transmissão de conhecimentos. Então, será que efetivamente a escola cumpre este desidrato de desenvolver pessoas bem-sucedidas do ponto de vista pessoal, social, profissional, financeiro? Desenvolver pessoas que são capazes de desenvolver a sua própria carreira? Na atualidade, confrontamos-nos com um sistema que revela muitos resquícios do padrão militar da educação prussiana do século XVIII, cujo objetivo era formar indivíduos obedientes, competitivos, guerreiros, num contexto marcado pela cultura industrial. As escolas assemelham-se às fábricas e aos estabelecimentos prisionais, tanto na sua arquitetura como na sua cultura organizacional. Aliás, algumas construções escolares têm a grandiosidade dos edifícios referidos. O funcionamento em massa exige horários de entrada e horários de saída, como acontecia nas fábricas. Tendo em consideração o princípio da prosémica, segundo o qual o modo como as pessoas e os objetos são distribuídos no espaço expressa o essencial da mensagem a veicular, podemos concluir que este modelo educativo do século XVIII reflete as estruturas políticas ditatoriais que à altura produziam cidadãos submissos ao sistema, cujas funções e desempenhos não exigiam no mínimo o ato criativo, a dúvida reflexiva, a crítica construtiva, sair dos esquemas sociais, não é? Passava pela mente da maioria da população e se porventura passasse pela mente de alguns, esses seriam castigados e se possível banidos, por sua vez os atos desvirtuados seriam divulgados como proibidos, irresponsáveis e inéditos. Consequentemente, este modelo foi disseminado por todos os continentes, primeiro pelo europeu e depois pelos outros continentes, onde chegou progressivamente a cultura ocidental e assim foram colocados de parte dimensões fundamentais do ser humano, nomeadamente o respeito pela dignidade humana, a consideração pelas diferenças de desenvolvimento biológico, o reconhecimento pelos valores éticos e sociais que viabilizam convivência saudável e enriquecedora e usando aqui esta imagem da máquina destruidora de emoções, de afetos, de pensamentos e de talentos, prevaleceu sempre a lei do mais forte sobre os mais fracos. Então os mais débeis quem eram? Eram as crianças, eram os adolescentes, eram os jovens cujos cérebros e personalidades estavam naturalmente abertos às ideias, às atitudes e aos comportamentos que os educadores e os mais dotos preconizavam para eles. Daí alguns dos efeitos nefastos da educação da escolarização obrigatória. É neste contexto que, de busca de uma escola a mais à medida da natureza humana e das relações interpessoais, surge a tese da anti-escolarização do Ivan Illich. Isto, historicamente, podemos também fazer esta breve referência. A escolarização também está relacionada com o desaparecimento, por exemplo, de muitas línguas e de muitas culturas, mas sem entrar dentro desse campo. Fazer a referência somente a uma citação de Gandhi, de Mahatma Gandhi, que diz que a liberdade real virá quando nós nos libertarmos da dominação da educação ocidental, da cultura ocidental e do modo de vida ocidental. Estas afirmações só que podem ser um pouco bombásticas, mas acho que são estimulantes do ponto de vista da reflexão. E como eu sou um apaixonado pela educação, pela formação, pelo desenvolvimento de talentos, pelo desenvolvimento de pessoas, interesso-me por estas reflexões, porque realmente podem estimular-nos a perceber a essência, a perceber o que é que podemos fazer de melhor. Então, a antítese da escolarização, ou seja, a tese da anti-escolarização, tem como base esta obra Uma Sociedade Sem Escola, do Ivan Illich, que é publicada em 1971. Numa tentativa de repensar a sociedade e o seu funcionamento, Illich surge como alguém que, por um lado, contesta de um modo radical aquilo que está a acontecer do ponto de vista da educação. Aqui, esta obra trata da questão da educação, mas também trata das questões relacionadas com a medicina, com a indústria, outras áreas. Eu assento-me simplesmente nesta área da escolarização, mas, por outro lado, o mais interessante é que ele atuou no sentido de ir à essência da própria escolarização. Então, considerado como provocação ou utopia revolucionária, segundo os diferentes pontos de vista, a obra não passou despercebida na altura e a nós interessa-nos como meio de reflexão. O próprio autor tinha um perfil muito original, nascido em Viena em 1926, depois vem a falecer em 2002, de pai católico e mãe judia alemã. Teve, devido à sua ascendência de se exilar nos Estados Unidos para fugir das perseguições nazis, não deixou de prosseguir o seu ministério, atenção, porque ele foi padre, depois foi bispo, e entretanto desligou-se de Roma em 1951 e seguiu a sua carreira universitária, mas, sendo sempre coerente com estes princípios que defendia, era coerente com os seus princípios, afirmava e praticava o princípio de que aquele que sabe alguma coisa deve ensinar a quem não sabe, sem haver necessidade da institucionalização. Era também o mostrar de uma inversão simbólica, típica. O pobre podia ensinar, ao menos pobre, que ele, é esta inversão que lhes preconiza, em muitos casos, para as degenerações e os custos excessivos, ele vai criticar muito os custos excessivos de muitas instituições, e vai criticar muito o preparar massas simplesmente para uma sociedade consumista, e, portanto, vai desenvolver todo um trabalho social interessantíssimo que se enquadra perfeitamente numa lógica de inovação social, de empreendedorismo social. Uma sociedade sem escola preconiza que se punha em causa a instituição escolar pesada, cara, que mobiliza durante muito tempo turmas inteiras e que não prova a sua eficácia em nenhum mercado de trabalho, nem no mercado de trabalho, nem no plano psicológico, o amoral, do bem-estar, da satisfação com a vida, a indiferença pela escola, o insucesso, a pequena ou a grande delinquência, as revoltas estudantis servem, para no fundo, então, para toda esta argumentação do Ivan Elis. Há outros títulos de Elis que também são significativos, no entanto, aqui interessa-nos ver esta parte que ele interessa-se essencialmente porquê? Pela reflexão e depois, ao mesmo tempo, interessa olharmos para este senhor como alguém que de um modo generoso e de um modo proactivo atua em benefício dos outros. Tomada a letra, a tese de Ivan Elis sobre a escola não é defensável no sentido em que as ciudades históricas sem escola impediram o progresso das suas populações e não melhoraram as condições de vida das camadas mais pobres, naturalmente que não defendo de modo nenhum esta abordagem portanto, aqui teríamos toda esta possibilidade de ver no texto escrito, porém, é uma indicação preciosa, já agora, para nós podermos entender o Ivan Elis esta proposta de não-escolarização, teríamos que ir ver, teríamos que visitar a educação nova, como por exemplo Maria Montessori, teríamos que ver a pedagogia de Valdorf, o próprio Paulo Freire, o Pesta Lotz e o Freire, a pedagogia diferenciada, toda a questão da aprendizagem cooperativa ou colaborativa, no fundo, este é o mapa global em que se encerra esta proposta, e já agora, e para concluir esta tese da anti-escolarização, eu terminava com um breve texto que é interessante do Adolfo Ferrier, cofundador da Liga Internacional para as Novas Escolas, em 1921, e o que é que ele diz? Ele diz que, e segundo, as indicações do diabo, criou-se a escola. Esta parte não interessa tanto, mas interessa mais as interpolações que vem a seguir. A criança ama a natureza. Fecharam-na em salas, nós vemos que estamos num espaço livre, a respirar bem, está tudo bem. Depois, a criança gosta de ver que a sua atividade é útil para alguma coisa. Procedeu-se de forma que ela não tivesse qualquer objetivo. Todos nós temos aqui objetivos, estamos a respirar com os nossos objetivos. A criança gosta de se mexer, aproveitem para se mexer um pouco, não precisam ficar sempre parados. Obrigaram-na a manter-se imóvel. Gosta de manusear objetos, puseram-na em contacto com ideias. Gosta de servir-se das mãos, apenas apelaram ao seu cérebro. Vocês que imaginem, por exemplo, o cumprimentar, o tocar... O tocar na escola atualmente é perioso, sobretudo para os educadores. A criança precisa disso, porque nós também somos, temos esta parte sinestésica, de movimento, de corpo. Gosta de falar, fui constrangida ao silêncio. Gostaria de raciocinar, fizeram-na decorar. Gostaria de descobrir a ciência, serviram-na já pronta. Gostaria de se entusiasmar, inventaram as punições. Então, as crianças aprenderam aquilo que nunca teriam aprendido. souberam dissimular, souberam enganar, souberam mentir. Ou seja, muito do caos, da fragmentação, e muitos dos problemas que nós vivemos do ponto de vista social são o espelho de nós não darmos espaço para o ser pessoa e, portanto, dentro de todas estas características. Depois da tese, passamos pela antítese. Vamos à síntese sobre a forma de implicações e conclusões desta dialética entre escolarização e anti-escolarização. Primeiro ponto, a gestão eficaz dos problemas educativos subjacentes às fraquezas e desvantagens da escolarização requer experiência, compromisso e entusiasmo. A experiência habilita o docente a ensinar matérias escolares com rigor científico e com sensibilidade humana. O compromisso posiciona o educador num processo contínuo de construção e de reenquadramento dos seus conhecimentos. E o entusiasmo, que é o motor que impulsiona para prosseguir no caminho planificado e para motivar os alunos a manterem vivo o desejo de estar em contínuo e pleno estado de aprendentes ou estado de aprendizagem. Uma primeira implicação para o professor, uma segunda implicação para o aluno, o estímulo e a força anímica que muitos jovens têm adormecidos desafia à busca de inovadoras formas de envolver em atividades atrativas e mobilizadoras. As neurociências, as tecnologias da comunicação, a filosofia da educação, a psicologia da educação e as boas práticas educativas apontam para uma série de metodologias, de estratégias, de técnicas, de ferramentas e de atividades que permitem agir em situações escolares desafiantes para os educadores e para as comunidades educativas. Urge descobrir permanentemente formas e e-mails de despertar o prazer, o gosto e a satisfação de aprender e descobrir. No fundo, urge ser inovador de um modo disruptivo na área da educação. Um terceiro aspecto, a questão da comunicação. Neste percurso, revelam-se essenciais as competências comunicacionais dos educadores e de todos os protagonistas envolvidos no contexto educativo. Ser bem sucedido no ato de partilhar ideias, projetos e realizações, pressupõe aprender sempre mais a arte de colaborar, partilhando eficaz e humildemente as riquezas e os talentos de cada um. Tal designio é conseguido através da capacidade para descodificar os sinais de sofrimento de muitos alunos que se consegue com a habilidade para escutar ativa e empaticamente, sendo também modelo de comunicação empática. Tal designio é conseguido quando o educador atingiu níveis de assertividade educacional, sendo coerente existencialmente com os seus princípios e valores. Tal designio comunicacional é conseguido quando são obtidos resultados significativos na educação para os afetos, para a inteligência emocional e para a inteligência coletiva. Tal designio é atingido quando aos estudantes são viabilizados meios e estruturas que permitem o compromisso social com atuações juntos mais desfavorecidas tanto económica como culturalmente. Um quarto desafio há que promover projetos independentes mas que atinjam viralmente a opinião pública. E aqui um dos grandes desafios que nós temos do ponto de vista da educação é o tanto que o Ivan Elis previa já muito bem do ponto de vista de rede social é usarmos a própria internet como meio de veiculação de ideias independentes e de projetos significativos para a própria sociedade. E para concluir a escolarização só manifestará as suas virtualidades e ganhará sempre mais credibilidade quando for coerente. Quando o corpo do centro e da atividade educativa encontrarmos espaços escolares marcas em leves de autenticidade humana possibilidades de expressar emoções e pensamentos profundos verdades e conhecimentos do passado mas também verdades e conhecimentos do presente e tendências para o futuro. Os atos de punir pessoas de cumprir calendários e de preencher o tempo com tarefas não acrescentam credibilidade às instituições que visam o desenvolvimento integral das pessoas. As crianças os jovens e também os adultos são muito inteligentes e percebem que urge inovar disruptivamente na educação. Os defensores da sociedade sem escola interpelam. Interpelam-nos a nós hoje em defesa das pessoas e das instituições urge recriar a escola a partir de uma filosofia da educação que defenda efetivamente a utopia e o valor de educar. Obrigado. Obrigado, doutor.